A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Aproveite esse dia de hoje para ser abençoado. Eu quero ler com você uma palavra que está aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz assim, Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não sofra antecipadamente por aquilo que nem aconteceu ainda. Há muitas pessoas que sofrem antecipada, ficam ansiosas, preocupadas com muitas situações que precisam ser resolvidas. Mas quando você coloca os seus problemas, as suas lutas nas mãos do Senhor e confia nele, você descansa e tem paz em seu coração. Porque todos os dias o nosso Deus nos dá uma oportunidade de vencer os problemas, as lutas e as adversidades da vida. Então viva o hoje. Não se preocupe com amanhã. Você vai vencer hoje e amanhã também Deus te dará vitória. Acredite que através da sua fé no Senhor Jesus, todos os dias você vencerá. O Senhor Jesus disse que aquele que crer nele é mais que vencedor. Eu tenho certeza que através da sua fé no Senhor Jesus, todos os dias você será vitorioso. Então não fique ansioso nem inquieto com as lutas e as adversidades que têm se levantado na sua vida. Não fique preocupado com o dia da manhã. Acalme o seu coração e creia que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Seja cristocêntrico. Faça do Senhor Jesus o centro de sua fé. E assim você viverá a cada dia um dia de bênção e de vitória na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e fique na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.